Galera bom dia, mais um dia de loja aberta, hoje nós estamos aqui em Padre Miguel no Rio de Janeiro Mostrar um mix aí para os seus amigos de penas, tem ração para papagaio, ração para canários belga Ração para calopsita e agapones, ração super limpa, super mix, sem manipulação, sem impurezas Temos a granulada de banana para pássaro preto, sabiá, nootrópica para coleiro, super lançamento da nootrópica Serve também para coleiro, caboclinhos, patativas e etc Temos alcum, temos um mix de gaiolas com verniz automotivo também, gaiola para trinca-ferro Gaiola para tisil, galera tisil já é uma realidade aqui no Rio de Janeiro, já temos vários torneios Campeonatos Gaiola de coleiro, papacapim também com excelente acabamento, detalhes nos coleiros aí, dourados Nosso contato, 21 974379854 Estamos localizados aqui no Rio de Janeiro e enviamos para todo o Brasil, galera É isso, é só uma prévia aí de uma das nossas lojas dessa semana Mas nós estamos em Bangu, no Rio da Prata também, com muita novidade, galera Obrigado aí, Marcelo Gaiolas agradece aí, grande abraço